Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo bem. E hoje a gente vai reagir a Mariah Carey, mas não é nenhuma música antiga. Pelo contrário, é uma música nova que ela lançou. E o nome ainda é Mix. E a gente espera que vocês gostem dessa reação. E a gente espera que vocês gostem dessa reação. E se você está assistindo os vídeos aqui no canal, está achando legal e ainda não se inscreveu, Então se inscreva em nosso canal. Para você que já é inscrito, verifique a notificação. E segue a gente no Instagram. O link está na descrição de todos os vídeos aqui no canal. Quem acompanha o canal já há um tempo, já sabe que a gente é muito fã da Mariah Carey. A gente tem um monte, diversas reações a ela. Vocês podem verificar aqui, a gente vai deixar nos cartões. Mas vocês podem ver também dentro do nosso canal, que a gente tem diversas reações a ela. E vamos ver como está essa música. Visto que é uma música nova e se eu não estou enganado, é tema de uma série de TV. Então vamos lá para o que interessa. O que interessa agora é a fantástica Mariah Carey. Então, bora reagir. Aqui vamos, aqui vamos. Sim. Sim. Oi. Eu sou eu. Porra. They keep trying, but they can't stop us Cause we got a love that keeps rising up Can't get anybody, but we're just to see They think who we are, if they you and me Woo! Nossa! A music that resonates with us A music that pops up A music that pop up A music that pops up It smells great I listen to that It is not a soundtrack It sounds great It sounds hip hop It's a jätteandreikat It sounds huge As a music that props up It sounds� female It sounds fantastic E a Maria está explorando muito a voz. Ela está utilizando muitos ornamentos. Ela está utilizando muitos ornamentos. Ela está cantando como ela cantava já na década de 90. A verdade é essa. É realmente, o que você disse, você disse tudo agora. Essa batida, essa sonoridade nos remete muito à época do A&B quando ele estava incrementando esse tipo de batida nos anos 90. É um tipo de batida que também já era utilizado no Hip Hop. Então nos anos 90, o A&B passou a implementar muito mais esse estilo do Hip Hop. Hoje a gente vê até onde deu isso, qual é a influência da sonoridade do Trap no A&B. Mas é incrível. E ouvir essa música praticamente nos remete aos anos 90. É fantástico isso. É isso. Sim. Sim. Sial. Sim. 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 Não está tão bom. É muito bom. É muito bom. Parece que estamos sendo transportados para uma máquina do tempo, para o passado, Parece que estamos sendo transportados para uma máquina do tempo para o passado. Parece que estamos sendo transportados para uma máquina do tempo para o passado. Porque não é só a sonoridade, não é só a música, mas toda a imagem que vemos, e onde parece ser baseada essa série, também nos remete a isso. Verdade, sem dúvidas. E a Mariah também está utilizando muito uma voz que é um estilo de cantar. E também é muito utilizado nesses gêneros musicais que tem influência naquela época. Então realmente combinou muito. A produção musical atentou muito a onde vai ser inserido isso. Então está tudo muito em harmonia. Muito bom. E aí 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 Sim. Uau. Muito, muito legal. Realmente tem um clima bem nostálgico. A Rhythmia Blues com a batida mais forte. Mas o que é muito legal também é que a Mara utilizou muitos whistles. Ela utilizou muitos ornamentos. E realmente parece que ela está cantando como ela cantava nos anos 90. E realmente parece que ela está cantando como ela cantava nos anos 90. Porque a Mara ficou conhecida por explorar muitos recursos. Muitos ornamentos, muitas técnicas. E aqui ela faz a mesma coisa. Claro que a voz dela mudou um pouco o timbre. Por conta que ela já passou muito tempo. Ela já não tem a mesma voz que ela tinha com 20 anos. Mas ela continua entregando muito do que a gente ficou conhecida na voz dela. Que é explorar bastante a voz. Não podemos esquecer que essa mudança da voz é consequência natural do tempo. Isso é uma coisa que não tem como evitar. Mas o que realmente nos chama a atenção é que quando a gente fala que ela parece estar cantando como nos anos 90. Porque todo conjunto nos remete a isso. Porque todo conjunto nos remete a isso. Não é só o fato de ela estar cantando em si. Porque ela está cantando como ela sempre cantou. Mas a questão é que a sonoridade nos remete aquela época. Mas a questão é que a sonoridade nos remete aquela época. Então é muito interessante ver que parece que ela voltou no tempo. Mas ela não voltou no tempo. Ela está no tempo presente. Incrível. Muito bom. Muito bom. É um tipo de sonoridade que a gente adora ouvir. É uma sonoridade antiga. Mas serve para a gente ver, ter como base. Como a música sempre se transforma. A gente vê que a influência desse tipo de A&B dos anos 90 não é a mesma de hoje. Hoje já adere a outras influências. E é muito interessante ver tudo isso. É muito bom. Eu achei sensacional isso. Eu me senti nos anos 90. Sem dúvidas. Mas essa é a nossa opinião. E a gente quer saber agora da sua opinião. Então deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa linda música da Mariah. Muito legal. Deixa mais sugestões. Deixa bastante like e compartilha o vídeo. A gente fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo react. Tchau. Tchau.